Boa tarde, mais um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem em Guaratinguetá. Sete pessoas ficaram feridas depois que o carro em que elas estavam bateu em um poste na Avenida Padroeira do Brasil. O condutor foi preso por embriaguez, pagou fiança e vai responder em liberdade por dirigir alcoolizado e também por excesso de passageiros. Em assembleia realizada na noite de ontem, os metalúrgicos da MWL em Caçapava decidiram iniciar greve por tempo indeterminado. O impasse envolve as negociações com a empresa sobre o valor da PLR, a participação nos lucros e resultados. E começa hoje mais uma edição da Semana de Vela de Ilha Bela, a maior competição de vela oceânica da América Latina. As competições seguem até o dia 15 de julho e participam da disputa 136 barcos de 13 classes diferentes que representam o Brasil e também outros países. Outras notícias logo mais no Banicidade, segunda edição, começa às 10h para 7h da noite.